Olha, tá todo mundo pisando no freio na hora de gastar ou de fazer novos investimentos. E o setor imobiliário tem sentido isso. Dados do Conselho Regional de Corretores de Imóveis mostram que só nos primeiros meses desse ano, a venda de imóveis usados no interior paulista caiu cerca de 34%. No quadro de Chaves tem imóveis à venda sobrando, mas comprador que é bom, nada. Por aqui, muita oferta e pouca procura. Realmente não é uma situação que a gente lembra de ter passado nos últimos anos. Só nesta imobiliária em Aracatuba já são mais de 250 imóveis usados disponíveis para a venda. E para tentar atrair o cliente foi preciso até mudar a estratégia. A gente vem buscando novas parcerias com outras imobiliárias, com outros corretores, novas divulgações nas redes sociais, por exemplo. A gente não dava tanta atenção e a gente começou a fazer para atingir vários públicos. Andando pelas ruas de Aracatuba, nós conseguimos mesmo comprovar que muitos imóveis usados e à venda estão espalhados por toda a cidade. E as placas identificam isso muito bem, assim como nós podemos ver. Mas segundo o Cresce, muitos imóveis estão assim devido a três fatores principais. A instabilidade econômica, a ausência de crédito e também a falta de confiança. Os dados do Conselho Regional de Corretores de Imóveis mostram que só nos primeiros meses deste ano, a venda de imóveis usados no interior de São Paulo caiu cerca de 34%. A partir de 2014 o mercado perdeu toda a força que ele tinha. Então foram cortados os financiamentos, limitação na hora da aprovação dos financiamentos. Esses fatores fazem com que a maior parte da população não tenha acesso à compra do seu imóvel. E enquanto alguns trabalham duro para evitar prejuízos, para outros a melhor opção é aguardar pela proposta ideal. Leonardo, por exemplo, espera pela venda da antiga casa há mais de um ano. Eu já pensei em desistir até da venda, pensei, vou alugar, vou morar lá, fazer alguma coisa diferente. Mas é que para mim a necessidade mesmo seria a venda. Tem que pedir a Deus para preparar uma pessoa e comprar, na hora que tiver que ser vai acontecer.